Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse é o nosso desejo aqui no programa Viver é Melhor. Que Deus, que representa também os bons sentimentos, a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores, a nossa perseverança no bem, Deus que representa a solidariedade fraterna. Tudo isso é expressão de Deus conforme aprendemos aqui na Boa Vontade TV. Esse é o nosso desejo, que esses bons sentimentos, que portanto Deus esteja em sua vida todos os dias. Porque é assim que a gente compreende a saúde. Não apenas observando aquilo que materialmente o nosso corpo tem. Para se tornar saudável, para permanecer saudável ou diante de uma doença, se reestabelecer. Para nós, a saúde precisa ser entendida primeiramente a partir do espírito, da nossa alma eterna. Quando nós estamos com a alma tranquila, o nosso coração também se tranquiliza, os nossos sentimentos tornam-se mais propensos à realização daquilo que é necessário para termos uma vida saudável, mental, física, emocionalmente. Por isso que aqui você é sempre bem-vindo, a participar do programa Viver é Melhor. Cuidando da saúde do espírito, cuidando da saúde do seu corpo. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que tem mexido com a opinião pública brasileira. Nós vamos falar sobre a microcefalia. Uma doença que vem atacando de forma endêmica, especialmente a região norte e nordeste do nosso país. Vamos entender um pouco melhor da relação do Vicasírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue. Como ela está relacionada a essa doença, mas o principal de tudo. Quais são os cuidados que a família deve ter a partir da constatação desta doença? Desde já você pode participar com a gente. O telefone é o 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Vamos entender melhor, entender a definição da microcefalia. Microcefalia é uma má formação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e a cabeça da criança é menor do que o normal para a idade. Entenda hoje como é feito o diagnóstico e quais são as principais causas desse problema. E vamos juntos orar pelas famílias que enfrentam hoje esse grande desafio. 0300 10 07 940. Aqui no estúdio do programa Viver é Melhor, a gente recebe hoje a doutora Talita Gôngora. Ela é pediatra, graduada em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, a FAMECA, e também residente em pediatria na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e residente em ebiatria na Universidade também, na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Doutora Talita, é um prazer tê-la aqui no programa Viver é Melhor para nos esclarecer acerca deste tema tão importante. Olá, é um prazer. Obrigada pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho da microcefalia e esclarecer algumas dúvidas no que puder ajudar. Bom, a gente observou ali a definição da doença, Mas, na prática, o que as pessoas querem entender é como essa doença se desenvolve no bebê. Isso acontece apenas na etapa em que a mãe está gestante da criança? A microcefalia, o cérebro da criança, o sistema nervoso central, é formado principalmente nos dois trimestres da gestação. Então, durante a gestação, existem diversos fatores como desnutrição, algumas medicações que a mãe pode utilizar como pré-hepatite, câncer e epilepsia, HIV, doenças metabólicas como fenilcetonúria, que podem levar à malformação do sistema nervoso central, que aí poderia estar ocorrendo a microcefalia. E outras infecções congênitas, como infecções que a mãe contrai durante a gestação. O exemplo que está à tona aí é o zika vírus, mas tem outras infecções como toxoplasmose, citomegalovírus, que podem também levar à microcefalia. Certo. No caso dessas outras questões que a senhora apresentou, com exceção do zika vírus, já temos casos relatados na medicina. Então, isso é um fator para o desenvolvimento dessa doença, certo? E aí, nesse caso também, doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente se essa doença, ela é comum, e a gente está vendo um fator ainda mais comum em função desse desenvolvimento dessa epidemia nessa região específica do nosso país, ou se é uma doença rara, e por isso está chamando muito a atenção agora. A microcefalia, nós tivemos um aumento muito importante do número de casos da microcefalia, por isso foi levantado e retomado, assim, reinvestigado o que poderia estar levando a esse aumento. E aí, nessas crianças, com esse aumento, a maioria foram identificados já 1.248 casos, dado o recente do Ministério da Saúde, que tem a sorologia para zika vírus positivo, que foi identificado. Então, a gente tem diversos modos de identificar, ou até ontem tinha 15 estados do Brasil que tinham casos já com zika vírus. O grande campeão é Pernambuco, com metade dos casos estão em Pernambuco, com alguns óbitos, tem óbitos também na Bahia, e com esse comprometimento. Então, está se relacionando com essa elevação dos casos, a identificação dos zika vírus nesses casos. O zika vírus é uma patologia, é um vírus, como uma gripe, como a dengue, como a AIDS, que não tem tratamento específico. Então, na realidade, ele é muito mais sutil, os sintomas, do que a dengue. Então, em uma parte dos casos, você passou a assintomática e não fez diagnóstico durante a gestação. Certo. Vamos até entender também, preparamos um infográfico, porque aí, visualmente, a gente pode compreender um pouquinho melhor dessa relação entre o zika vírus e a doença da microcefalia. O Ministério da Saúde confirmou que os recentes casos de microcefalia têm relação com o zika vírus. De acordo com os estudos do Instituto Evandro Chagas, em Belém, Pará, foram encontrados vestígios do zika vírus nos exames de um bebê nascido no estado do Ceará com microcefalia. A partir dessa situação inédita, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e a microcefalia. É preciso intensificar ainda mais o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. E aí, eu queria aproveitar para fazer um parênteses, doutora Taleta, porque todo ano, e nos últimos cinco, seis anos especialmente, a gente tem falado muito a respeito da dengue, especialmente na época das chuvas, que é onde as poças d'água são mais propícias e ali é o lugar, o ambiente ideal para o desenvolvimento desse mosquito. É uma campanha que a gente já vem fazendo ao longo dos anos para que a gente possa combater o mosquito da dengue, que é a transmissora de outras doenças que estão surgindo nesses últimos anos. É importante que as famílias se atentem cada vez mais para essa questão, porque aquilo que a senhora até comentava, a gente tratou aqui no programa, a epidemia da microcefalia começou na região norte, especialmente ali na região nordeste, mas 15 estados já estão relatando casos e a tendência é que a gente passe a ter casos no Brasil inteiro, porque a gente já está em temporada de chuva, né? Já estamos, então essa tensão tem que ser redobrada e a gente sempre tem que focar nas prevenções. Então, como a gente vai prevenir a picada, então se proteger adequadamente, né? E água da chuva, o mosquito gosta de água limpa. Então, vem a época de chuva, é onde vai aumentar consideravelmente ainda os casos, provavelmente. Certo. E a orientação para as gestantes? Porque acho que nesse momento elas são aquelas que mais estão preocupadas com este tema, com este assunto. Como evitar, se é possível evitar, né? Que o bebê nasça com este problema. A partir do momento que se tem a infecção, a gente não tem como ter alguma medicação que vai evitar. O que a gente tem que fazer é evitar, colocar barreiras para não ter a picada. Como que a gente faz isso? Com o uso de repelente, a gente tem três tipos de repelentes que as gestantes podem usar, que é o IR3535, o DET e a Icaranida. Tem as telas protetoras, evitar cuidados com os lixos, com as águas paradas. Isso são os principais meios de combate, na realidade, do mosquito para a gente conseguir evitar. Certo. Nós vamos voltar a este tema daqui a pouquinho no programa Viver é Melhor. Vou pedir licença aqui, a doutora Thalita, para conversar com você sobre os desafios que nós enfrentamos. Sim, diante de tantos desafios, por exemplo, esses que os pais com crianças que precisam de um cuidado especial, de um tratamento especial, na hora que a gente tem que enfrentar isso, especialmente aí os pais, as mães, como encontrar a tranquilidade de alma, como encontrar forças para continuar lutando. Na prece, esse é um meio que nós aqui sempre recomendamos a todos, porque a prece, a oração, até mesmo a meditação, são meios, são recursos para que nós possamos tranquilizar a nossa alma. Encontrar a paz interior, para que exteriormente, ou seja, por meio dos nossos atos, as nossas ações, possam também representar essa tranquilidade de alma, essa esperança de que a gente vai conseguir vencer. Todos somos capazes, porque Deus coloca essa capacidade em todos nós, de sermos sempre vencedores. E é sobre isso que o irmão Paiva Neto vai nos falar, aqui no livro, Reflexões da Alma. Este livro é a versão pocket, né, dessa obra literária, você também pode ter aí na sua casa, ligando para o Clube Cultura de Paz, no 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Página 216 dessa minha edição, ensino o irmão Paiva. O maior bem que o Criador Supremo pode proporcionar à criatura é a paz interior. Que coisa alguma neste mundo consegue substituir? Quem tem paz, tem força, porque carrega o divino poder no coração. O programa Viver é Melhor vai para um breve intervalo, mais uma vez, recomendando esta leitura para você e para a sua família. Livro Reflexões da Alma. Pensamentos e reflexões para que nós possamos fortalecer a nossa mente e o nosso coração para os embates da vida. Pelo Clube Cultura de Paz, no 0300 10 07 940. O programa Viver é Melhor está indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já! O programa Viver é Melhor. �